Perfumes diferentes do que você já conhece. Vamos lá ao vídeo. O vídeo de hoje é para trazer alguns perfumes que tem uma pegada mais diferenciada, tá gente? Eu sei que com tantos lançamentos a gente vai encontrando aí, achando semelhança em vários perfumes e a gente costuma dizer que são perfumes mais dos mesmos. Mas hoje eu trouxe cinco opções de perfumes que eles não têm cheiros tão comuns assim. Se você gosta de uma coisa mais diferenciada, são perfumes que você pode tentar conhecer para ter um cheiro mais exclusivo, vamos dizer assim, entre aspas. Vou começar com um, gente, que eu só tenho o decante. Na verdade, eu tenho dois decantes. Eu já tinha experimentado por amostras, depois eu recebi um decante de uma amiga e agora de outra. E eu estou falando do Lisope, tá? Desculpa, gente. Esse não é o Lisope, esse é o Lajonquili da O.I. Esse decante aqui veio da Lindona, da Didá. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu deixo para vocês aí, tá? Eu já tinha conhecido através de uma amostrinha daquelas que vêm da O.I. Da pequenininha, de 1ml e meio, acho, se eu não me engano. Depois a minha amiga K, do Cação dos Perfumes, me mandou. E agora a Didá me mandou esse decante também, tá? Confesso para vocês que o Lajonquili não é uma fragrância que conseguiu me conquistar. Eu achei até que entre ele, porque são três, né, dessa linha, Fleurs Eternals, acho que alguma coisa assim. E eu achei que esse me conquistaria muito, muito. Só que não foi assim. Inclusive, vou até borrifar aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele. Com um cheirinho meio estranho, assim, na minha pele. Mas não deixa de ser uma fragrância, assim, deliciosa, tá? Vou ser bem sincera para vocês. Algo nele me incomoda, mas isso não tira muito a beleza da fragrância, tá, gente? Ele é um floral, bem floral mesmo. Um floral que eu diria um opulento com classe, com educação, sabe? Aquele floral que as pessoas vão conseguir sentir, né, que você está perfumada, mas de uma maneira mais equilibrada, apesar de achá-lo bem marcante, tá? Você precisa gostar de florais. Só que eu senti algo... não saberia muito explicar. Talvez as flores amarelas, alguma coisa assim. Eu vou deixar aí para vocês as notas desse perfume, tá? Me incomoda um pouco. Então, é um cheiro que vai passando tempo, eu vou ficando meio... não saturada, mas vai me enjoando. Alguma notinha me incomoda aqui, tá? E aí não foi um perfume que eu me apaixonei ao ponto de querer um frasco de 75ml, se eu não me engano. Se eles tivessem aquele frasco de 30ml, eu com certeza ia pegar, tá? Porque assim, era menorzinho, então, para ter na coleção. Eu estou muito nessa pegada aí de perfumes da Ui, tá? Que são caros, sim, para o custo de vida do brasileiro, para o nosso salário mínimo. Mas eu vejo como fragrâncias bem feitas, matérias-primas muito bem refinadas e tal. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Há pessoas que acham que está muito caro, que sabem que valem o preço. Isso vai depender aí do que você quer, do que você sente e tal, tá? Mas é um cheiro que você não sente, assim, comum. Não é um perfume que você vai sentir por aí. Eu vou deixar um frasco aí para vocês, porque esse frasco é muito bonito, tá? Mas é um cheiro mais diferente, é um cheiro que... Não é um floral, apesar de ser um floral, que tem essa pegada levemente adocicada das flores. Desculpem. Mas ele é diferenciado, ele não parece com os outros florais que a gente já tem aí no mercado, tá? Então, nossa primeira opção aqui é o Lajonquili da Ui. Ah, gente, que eu falei do Lisoupe, eu vou trazer... Do Lisoupe, gente, eu estou com o Lisoupe na cabeça, porque é o que eu vou trazer agora. Já que eu falei do Lajonquili, eu vou trazer também o Lisoupe, também da casa Ui, que a gente sabe que é da U Boticário. Tá? Esse frasco é a coisa mais linda. E, gente, pense num perfume que me encantou. Ele, eu sinto algo meio esverdeado, mas esse esverdeado, ele não está aquele verde como a gente sente, por exemplo, no... Surreal Garden, que eu não gosto muito, não curto muito, mas eu sei que muita gente gosta. Não está do bambu oriental, da Marroga, não é aquele tipo de esverdeado. É um esverdeado que... Estou cheirando aqui porque eu borrifei. Que se mistura com outras notas e traz um ar muito equilibrado, fácil de agradar. Não é um cheiro que você vai sentir por aí, assim, comum. Quando eu sinto o Lisoupe, eu remeto a outro perfume que eu vou mostrar aqui pra vocês também, porque eu sinto algo que eu sinto lá nele também. Só que aqui, eu sinto ele mais equilibrado, ele mais redondinho. Não é um cheiro comum, tá? De jeito nenhum. Não é um cheiro que você vai sentir por aí e vai dizer assim, nossa, um cheiro mais do mesmo. Não, é um cheiro mais diferenciado. Se você gosta de florais, com esse toque mais verdinho, mas é um verde, gente, que não incomoda, sabe? Eu posso dizer isso pra vocês porque eu não sou a pessoa que ama a pegada esverdeada dos perfumes. Eu acho ele bastante elegante. Uma fragrância que cabe, assim, em diversas situações. Tanto pra você ir, assim, num culto, numa missa, pra você ir numa reunião de negócios. Isso tudo vai depender da quantidade de borrifadas que você der. Eu acho que isso tem muito, 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 muito a ver com o perfume se portar muito marcante, ou mediano, ou mais agradável. E é uma fragrância que você não vai sentir facilmente por aí. Não é uma fragrância comum, né? Como a gente costuma dizer, não é mais do mesmo. Mas é uma fragrância que traz esse lado, assim, mais refinado, mais de elegância, de requinte. E traz esse diferencial. Vou tentar deixar as notas aí pra vocês. Você sabe que eu não sou, assim, a grande entendedora de notas, tá? Mas é um cheiro que, com certeza, você não vai, assim, sentir com tanta facilidade por aí. Próximo, inclusive, foi o que eu disse pra vocês. Que, às vezes, quando eu sinto, me remete um pouco a esse daqui. Um remete ao outro. Eu nem sei qual foi feito primeiro, tá? Qual foi lançado primeiro. Mas um me remete ao outro. Só que esse aqui eu acho ele mais imponente. Um pouco mais marcante, vamos dizer assim. E eu estou falando dessa linha aqui, tá? Da Marrogani. Esse é o Folhas de Figo e Violeta. Confesso pra vocês que, quando eu vi o nome desse perfume, eu fiquei meio assim... Eu conheci através primeiro de amostra. Mas eu amei, sabe, gente? Quando falou assim, Folhas de Figo e Violeta. Falei, meu Deus, o que é que pode vir aí? Né? Uma coisa verde atalcada. E aí eu fiquei meio com receio. Mas, gente... Ai, que perfume gostoso, diferente. Você precisa gostar, assim, de um toque esverdeado. Meio amarguinho, tá? E um toque atalcado. Só que tudo muito equilibrado. Tudo muito tranquilo. Uma coisa mais fácil de agradar. Muito, muito, muito fácil de agradar. A marca fala, assim, que a alquimia é entre as Folhas de Figo e a Violeta traduzida numa explosão fresca, energizante e alegre. Marrogani traz, em sua linha, experiência de perfumaria de nicho. A arte em combinar ingredientes únicos e sofisticados com aromas surpreendentes e intensos. Ele fixa super bem na minha pele, tá, gente? Como eu falei, eu sinto um toque esverdeadinho, talvez, ou com certeza, dessa Folha de Figo. Consegui comprar esse aqui na promoção. Teve uma promoção, só que eles não colocaram toda essa linha e experiência, não, tá? Mas eu consegui esse na promoção. Aquele salão aqui na saída nós temos limão, preto e graim, folhas de figo. A gente sente realmente algo meio cítrico. Mas nada muito azedo, muito rasgante, não, tá? Mas a gente sente bastante essa Folha de Figo. No corpo nós temos manjericão, noz moscada, rosa e violeta. A gente sente essa parte floral, mas essa Folha de Figo, ela continua, sabe? No corpo aí. E no fundo nós temos musque branco, âmbar, verde e vermôsgo de carvalho, né? A gente costuma achar que o musque branco traz uma elegância, né? Pra o perfume e tal. E realmente, tá? Ele é um floral com toques esverdeado, com toque frutado, cítrico. E esse corpo floral que traz uma elegância. E traz um diferencial, não é um cheiro que você vai sentir aí, tá, gente? Com tanta facilidade, não. É um perfume bem interessante pra quem gosta dessa pegada, pelo menos conhecer, tá? Não digo que você tem que ter, porque eu acho que talvez não seja uma fragrância, assim, tão fácil de agradar. Mas é uma fragrância com diferencial, não é? É um perfume que a gente sente, assim, um cheiro comum ou, assim, uma fragrância genérica, sabe? Que a gente sente em vários outros perfumes, não. Próximo, gente. É um que eu falei muito aqui no meu canal. Eu sempre trago ele por aqui. É um perfume que me conquistou, assim, desde a primeira borrifada. Preciso até usar mais o meu. Eu acho que ele tem esse ar de primavera. Ele é um floral que traz um ar, assim, de elegância. E eu estou falando do Eliana Shine, da Jequiti. Gente, que perfume lindo. Que perfume maravilhoso. Que perfume encantador. Gente, desculpem a forma que a câmera tá. Porque eu realmente não consegui adaptar aqui um jeitinho muito legal pra ela, tá? Mas eu tava querendo realmente gerar alguns conteúdos. Tô me sentindo melhor. Como eu disse, eu não tô 100%, mas eu tava querendo trazer conteúdo e talvez não fique tão legal aqui. Mas eu já tô providecendo gravar os vídeos aparecendo pra vocês, tá? O Eliana Shine, ele é considerado um floral sensual. Eu não consigo sentir sensualidade nessa fragrância. Até porque de olfato pra olfato, né? A gente meio que muda essa questão de sensualidade. Eu sinto um perfume mais sensual quando ele tem um toque mais adocicado. Um toquinho mais ambarado. Isso me leva a acreditar que o perfume tem um toque mais sensual. Mas isso é de pessoa pra pessoa, tá? Eu acho ele muito elegante. Acho aquele perfume que traz, assim, um ar de sofisticação, de glamour. Uma fragrância que não vai agradar tão facilmente, assim, todo mundo, tá? Diz que tem notas cítricas na saída. Com refinado buquê floral. E com uma sofisticada e moderna criação do mercado de fragrância mundial, tá? É uma fragrância, gente, que eu simplesmente acho que fez, assim, um marco na Jequiti pelo seu diferencial e pela sua sofisticação e elegância. É um perfume glamouroso, é um perfume luminoso, é um perfume que traz um ar de requinte, sofisticação perfeito, tá? Na minha pele ele sempre teve boa fixação na projeção, mas eu já vi algumas pessoas reclamando. Falou até que com um tempinho ele ficou melhor. Não acho um perfume tão fácil assim de agradar. Eu acho ele mais zero açúcar. Então, você precisa gostar dessa vibe. Tentar conhecer antes, porque não é porque eu amo, né? Que eu digo que é um perfume maravilhoso e que você vai amar também. Mas ele é um perfume muito lindo, um perfume muito diferenciado. Não é uma fragrância que você vai sentir também aí em todas as esquinas, como a gente sente algumas outras fragrâncias. Tá? Um que eu sei que ele não caiu aí no gosto muito das pessoas, tá? Mas foi um perfume que me surpreendeu. Inclusive, eu vou dar uma borrifadinha aqui, porque eu quero sentir novamente o cheirinho dele. E eu gostei muito, tá, gente? Só que não é um perfume fácil de agradar. Eu estou falando do Far Away Esplendoria ou Esplendoria. Os frascos estão diferenciados agora. Inclusive, ressalto que eu achei bem bonitos, tá? Achei mais bonito que esses aqui. Mas esses não perderam a beleza, não, tá? Eu ainda continuo gostando desse frufruzinho e do formato deles, tá? Apesar de ainda gostar quando ele era menorzinho, fosco, eu gostava. Mas eu achei os novos bem legais, tá? Eu sei que algumas pessoas não gostam, mesmo que descaracteriza, né, e tal. Mas, enfim, eu gostei. E o Far Away Esplendoria, eu lembro que eu ganhei uma amostrinha. Fiquei, testei, mas não dei muita bola e tal. Aí minha amiga K ainda falou assim, amiga, você não gostou do Far Away Esplendoria? Falei, amiga, eu não testei direito, eu não dei muita bola pra ele. Porque eu tava testando várias outras coisas. E aí eu resolvi voltar, experimentar direitinho. E me apaixonei. É um perfume fácil de agradar a lua? Não, tá? Ele tem o hude branco. Ele tem um toque floral. Eu acho que ele tem um ar, assim, sofisticado, elegante. Aquele perfume mais era açúcar, com um toque mais amadeirado. Então ele não vai agradar muitas pessoas, tá? Inclusive eu conheço várias meninas que desapegaram, que conhecerem, falaram que não daram. Não deu pra elas, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. O que acontece? A gente não vai gostar de tudo. Que acharam que tem uma pegada mais masculina. Eu acho que sim, ele tem um toque compartilhável. Mas eu não vejo ele como aquele compartilhável que tende mais para o masculino do que para o feminino, não, tá? Eu acho que ele tem um ar, assim, de sofisticação, de elegância, de requinte. Assim, pra meninas, mulheres e jovens que gostam de fragrância com esse ar mais eraçur, com esse toquezinho mais amadeirado. Eu diria que quem gosta muito, por exemplo, não são fragrâncias iguais, não são parecidas, sabe? Não são. Mas quem gosta de fragrâncias como o Elisée tradicional, que é uma coisa mais zero açúcar, aquele floral com fundo amadeirado. Pra quem gosta de uma tarde na Toscana, né? Esses perfumes mais zero açúcar, o Gil Antonelli tradicional, eu acho que tem chance também. Não é uma garantia, não é uma regra. Mas tem grandes chances de gostar do Faroe Esplendoria, porque ele segue, assim, esse caminho olfativo sem ser igual a essas fragrâncias que eu citei, tá? Então, ele é uma fragrância bem gostosa e que eu acho diferenciado, não é um perfume que a gente sempre fala Nossa, ó, parece tal perfume, parece tal perfume. Ele tem o seu diferencial, ele não se tornou uma fragrância comum, uma fragrância genérica, não, tá? Apesar de não ser um perfume fácil de agradar, ele sim tem um diferencial que pode chamar a atenção de algumas pessoas que gostam de coisas mais diferenciadas, tá? Então, gente, esses foram os cinco perfumes que eu trouxe pra vocês aqui, com essa pegada de fragrâncias diferentes, né, que você... Diferente dos perfumes que você já conhece. Me contem se vocês concordam comigo ou não, ou quais fragrâncias vocês colocariam aqui nesse vídeo que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.